Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno com todas as novas informações junto ao Internacional que joga neste sábado pelo próximo Clássico Grenal. Todos os ingressos já foram esgotados para esse Clássico Grenal, cerca de 25 mil pessoas estarão presentes no estádio da Beira Rio sem nenhuma presença de nenhum gremista e terá até a presença de papel picado para essa partida. E o Internacional que ainda faz muito mistério nessa escalação, inclusive no treinamento de hoje não sabemos exatamente ninguém que treinou, não foi falado nem sobre a presença do Daniel, não saíram fotos nas redes sociais do clube, então a gente não sabe nada sobre esse último treinamento do Internacional contra o Grêmio. Então a equipe do Internacional neste momento faz muito mistério para a partida e no vídeo de hoje eu vou te contar todas as informações sobre provável escalação, o goleiro que deve ir a campo para esse Clássico Grenal e além de tudo isso te trazer duas informações sobre negócios no Internacional, o Inter que a partir da próxima semana já começa a se estabelecer, já visando a temporada de 2022 e aqui vou te trazer duas negociações que estão sendo muito faladas no dia de hoje, que é sobre o goleiro Kehler, um dos destaques da Chapecoense nessa temporada, que ainda pertence ao Internacional e vem sendo soldado por outros clubes do futebol brasileiro e pode ser que o Internacional não conte com ele para a próxima temporada. E além disso tudo, informação que eu trouxe ontem à tarde com exclusividade para vocês, vou aqui trazer mais atualizações sobre essa informação do volante Andrei do Vasco da Gama, que é um jogador que o Internacional vem cogitando para a próxima temporada, vou te trazer mais detalhes também sobre essa negociação, ok? Então antes de a gente começar esse vídeo, só peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que se tu te inscrever nesse canal vai ser muito importante, porque a gente vai crescendo cada vez mais a nossa família aqui no nosso canal do YouTube, ok? Então agora vamos começar o vídeo de hoje exatamente falando sobre tudo isso, falando sobre todas essas informações do Internacional nesta manhã e nesta tarde também de sexta-feira, final de semana já chegando e o Clássico Grinal à vista. E o time que o técnico de jogo aqui deve ir a campo, como eu falei, mas há muito mistério, não só no gol, mas também na lateral esquerda, são as duas posições que tem mais nesse momento um mistério para esse jogo e devem ficar até a hora do jogo, não tenho dúvidas. No gol, primeiramente, eu iria com o Marcelo Lomba, até porque o Daniel, a gente não sabe se o Daniel treinou ou não nesta sexta-feira, a gente sabe que no dia de ontem, na quinta, ele não treinou, então se ele treinou vai ser só na sexta-feira e a chance do Daniel jogar já seria muito pequena, mesmo ele treinando hoje. Imagina se não tiver treinado, já que o próprio goleiro do Internacional, a gente não tem informações, ele ainda tem uma fissura na costela e ainda sentia dores até essa última quinta-feira, não sabemos como é que ficou. Então a gente vai com o Marcelo Lomba, Sarávia na lateral direita, deve ser sim a opção para ele estar com o jogo aqui e deve usar um jogador de mais, digamos, vigor físico e também um pouco mais novo para conseguir acompanhar o Ferreira lá pelo lado direito, barra lá do esquerdo do Grêmio. A dupla de zaga com o Bruno Mendes, com esta Moisés ou Paulo Vítor, ainda vou com o Moisés, porque o Moisés não vai ficar de fora desse Clássico Grenal, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Patrick Tyson, Edenilson e Yuri Alberto, e esse teve seu time do Internacional para o próximo Clássico Grenal. O Grêmio também faz muito mistério para a sua escalação e ainda não sabemos nada sobre a escalação, só sabemos que o Grêmio deve repetir a escalação com três volantes nesse momento. Agora vamos falar sobre negociações do Internacional. O Inter, que como eu falei, já trabalha para a próxima temporada e principalmente depois desse Clássico Grenal, que vai ser quando a poeira baixar, se ganhar o Grenal, vai deixar muito bem claro, o Inter já vai projetar algumas contratações, algumas vendas e algumas possibilidades para a próxima temporada de 2022. E visto isso, o Internacional hoje tem duas negociações pendentes nesse momento e que foram até especuladas no dia de ontem. Primeiramente a do goleiro Keyler, que hoje está na Chapecoense, mas pertence ao Internacional, foi emprestado nesse começo do ano para ganhar uma rodagem lá na Chapecoense, o goleiro Keyler, e nesse momento ele ainda pertence ao Internacional, tem contrato até final de 2022 com o Globo Gaúcho e, ao que tudo indica, de acordo com o próprio Jorge Machado, ele ainda tem contrato com o Internacional, está cumprindo seu contrato com o Internacional e, na temporada de 2022, ele deve retornar para o Clube Gaúcho. Só que aí a gente tem uma pequena, uma pequena probleminha nesta negociação, que seria exatamente sobre o interesse de um clube do futebol brasileiro, mais precisamente de um clube do futebol lá de São Paulo, que estaria interessado na contratação do Keyler. E aí existiria a possibilidade do Inter vender o goleiro, exatamente para conseguir ganhar uma grana e também conseguir segurar o goleiro Daniel para a próxima temporada. E aí, para a próxima temporada, o Inter ficaria com três goleiros, sendo eles o Daniel, o Emerson Junior, que também é um grande goleiro das categorias de base do Internacional, teria o Vitor Hugo e também teria o Anthony do sub-20, todos das categorias de base. O Inter não iria atrás de nenhum goleiro, usaria exatamente apenas a categoria de base, caso vendesse o Keyler. Neste momento, não me agrada a venda desse jogador, até porque acho que pode ser um jogador muito útil para o Internacional na próxima temporada e, visto isso, eu não venderia o Keyler, ok? Então agora vamos ir para o outro assunto, que agora seria um jogador que seria chegando no Internacional e não saindo. Eu falaria exatamente do volante Andrei, né? Para quem não viu o vídeo de ontem, aliás, recomendo ver não só o vídeo de ontem à tarde, onde trouxe informações sobre o Andrei, mas também um vídeo de mais à noite, onde eu te trouxe melhores momentos desse jogador, né? Trouxe alguns lances do jogador no Vasco da Gama. Também é um vídeo muito legal para vocês darem uma conferida sobre o volante Andrei. Mas o que está acontecendo para você que não assistiu aquele vídeo? O Andrei tem um contrato acabando com o Vasco em dezembro, ele não vem jogando mais pelo Vasco da Gama, exatamente pelo fato, né, que o Vasco não vai subir, ele está com todo esse negócio de não poder renovar, e aí ele não fica no Vasco da Gama. E como eu falei, ele está com um contrato acabando em dezembro, o Inter vai poder trazer ele de graça, se quiser, e é um jogador que faz tanto a função de 8, também uma função mais à frente, um jogador mais de marcação, um jogador mais de mobilidade pelo meio campo do Internacional, então seria uma boa opção, principalmente ali entre o lugar do Rodrigo Mendoza e também do lugar do Edenilson. Óbvio, ele faz a camisa 8, mas ele não chega a ser um jogador box-to-box, né, que seria o jogador de área a área, como é o próprio Edenilson. É uma característica um pouco parecida. Ele me lembra, sim, alguns momentos, né, o Nonato, só que o Nonato em grande estilo, né, não seria o Nonato naqueles momentos ruins. Me mostra boas partidas do Nonato. Aquele Nonato lá de 2009, quando surgiu com o Daire Helma. É um jogador um pouco mais rápido que o Nonato, um pouco mais de raça. Se vocês verem os melhores momentos, seria um jogador mais brigador, muito mais brigador que o próprio Nonato. E o Internacional já sabe os valores dessa negociação. O salário seria no máximo 300 mil mensais, teria que dar também um pouco de luvas para o jogador. Não seria luvas um pouco muito astronômicas, seria luvas que já está nos padrões do Internacional, até porque como ele sairia de graça do Vasco da Gama, era obviamente que o Inter teria que pagar luvas para esse jogador. em termos de clubes interessados na contratação desse jogador. Até o presente momento, noticiados, apenas o Internacional está interessado na contratação desse jogador. Tentei contato com o empresário do Andrei, que se chama Carlos Leite. Acabei não conseguindo contato com o empresário, fiz algumas perguntas para ele, acabou não tendo retorno às falas que o empresário do jogador me fez, acabou não querendo falar sobre o assunto do interesse do Internacional sobre o volante Andrei. Ok? Então essas são as informações do vídeo de hoje. E eu quero saber aí nos comentários qual o teu palpite para o Clássico Grenal. Quem ganha esse Clássico Grenal? Internacional e Grêmio. E quem ganha? Além disso, qual será o placar dessa partida? Lembrando, se tu quiser fazer uma aposta e garantir o teu churrasco do final de semana, primeiro o link está na descrição e se inscreve aí na Netbet, ok? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, além de se tornar membro desse canal, que também é muito importante, ok? Logo mais às 7 horas da noite a gente vem com o Papo S.I., que terá como participantes o Jorge, o Fábio, que é o novo integrante aqui do canal do TN e também eu na presença com eles, ok? Então um grande abraço, vou ficando por aqui, retorno no dia de amanhã sobre o vídeo às 11h15 e lembrando que amanhã começa a nossa jornada Grenal, com todo o pré-jogo, pós-jogo e também jornada às 6h30 a gente começa a nossa jornada Grenal, ok? Então um grande abraço, valeu, falou e foi!